Acabou de sair lá do correio pra depostar a caixinha. Vem, filha. Vem. Agora vamos lá no shopping. Que forra, Manuela, viu o parquinho lá, ó. Tá doida. Não, filha, vamos lá. Depois a gente vem. Ei, pra cá. Pra cá. Apareceu um pula-pula aqui. Pra acabar com a minha vida. É depois, filha. Vamos lá, é depois. Depois a gente vem nesse. Pular, filha? Vamos lá, é ali, ó. É por lá, vamos lá. Ai, senhor. Ai, senhor. Gente, eu tô ferrada. Manuela, agora tá entendendo as coisas. Ela quer tudo. Fez um escândalo na entrada por causa daquele pula-pula. E agora, ó. Tá doidinha aqui no Play Toy. Ai, meu Deus. Igual a falência hoje. Obrigado. Obrigado. Não é pula-pula. Vai, dirige, filha. Bibi. Ela está olhando o outro neném. Ei, Manu. Manu. Deita para trocar a fraldinha. Não. O berçário. O berçário, fraldar. Saiu. 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 Ih, caiu. Pula, filha. Pula. Epa. Levanta. Vai. Epa. Levanta, Manu. Vai, pula. Minha tia, meu irmão, meu irmão, minha irmã, minha mãe e o exibido. E minha prima, ela foi com a amiga dela ver... Foi ver boneco do mal. Aquele ali, ó. Boneco do mal. Cruz credo. E a gente vai ver esse aqui. Suburbano. E Gabriel vai ver qual é o nome? Derry, Derry, Paul, Derry, Paul, sei lá. Derry, Paul. Janela. É a manufício. Bota ali na sua boca. A minha boca. A minha boca. A minha boca. A minha boca. O que ela não sabe? Tu sabe qual é? Eu não tenho, entendeu? Toma aqui. Compa aqui pro Juninho. Compa alguma parada pra ele de fruta também. Obrigada, hein? Olha aqui, ó. Deus ajuda quem ajuda, tá? É, tô esperando ele me ajudar. Briga com essas coisas, duvida mesmo. Deus castigue, hein? Vai, Maraúdo. Vai, vai mesmo. Aqui, ó, jurinho. Oi. O filme tá bom? O filme tá bom? Algum site celular? O filme tá bom? O filme tá bom? O filme tá bom? O filme tá bom? Manoela! Que boca é essa? Vira a boca! Vira, Manoela! Carola, vai querer o quê? Só isso? Deixa eu ver. Quem pintou sua porca? Pobre, é uma merda! Pobre, é uma merda! Outro dia! Conheceu o quê? Mas não entendi. Acabou o vlog, gente. Espero que vocês tenham gostado. O filme foi muito legal. O filme foi muito legal. Super antigo, super comédia. A gente deu muita reitada. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!